trânsito durante o carnaval, a PRF vai intensificar as ações nas estradas de Pernambuco. E eu chamo agora o repórter Patriota Júnior, que está ao vivo, para saber quais são as ações que vão ser realizadas neste período. Bem-vindo de volta, Patriota! Oi, Laís, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Exatamente, essa operação começa a zero hora da próxima sexta-feira e o foco vai ser justamente nas rodovias que levam ao litoral do estado, também aqui em direção ao interior, BR-232, Bezerro, Pesqueira, as rodovias que levam para o litoral norte, para o litoral sul também, aqui de Pernambuco. E a gente vai entender como é que vai funcionar essa operação aqui com o Ângelo Fernando, que é policial rodoviário federal. Ângelo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. embriaguez ao volante e excesso de velocidade vão estar no foco dessa operação. Bom dia, Patriota, bom dia, Laís e todos que nos acompanham pela Rádio Cidade. Realmente, mais um carnaval se aproximando, mas a Polícia Rodoviária Federal, ela tem intensificado, mesmo antes de chegar o período propriamente dito, todas as ações visando dar tranquilidade, dar mobilidade, segurança viária, como também trabalhar na educação para o trânsito e o combate à criminalidade nas rodovias aí que cortam o nosso estado e especificamente aqui em Caruaru, teremos um foco principal aqui na BR-104, que a gente sabe do tamanho de fluxo aumenta consideravelmente devido às praias. Também temos os polos de animação aí, como Bezerros, que é um carnaval tradicional, temos o acesso ali à Lagoa dos Gatos, que amanhã é outra cidade que tem um carnaval tradicional, pesqueira, arco verde, salgueiro e toda a região metropolitana. Então a Polícia Rodoviária Federal estará com reforço, também com a aeronave, juntamente com o SAMU. Então temos um convênio SAMU-PRF. Se precisar, esperamos que não, mas se precisar, se tiver um acidente gravíssimo, aí que precise de uma remoção de vítimas o mais rápido possível, teremos o apoio do nosso helicóptero. No carnaval a gente sabe que ocorre um aumento no consumo de bebidas alcoólicas, a gente sabe que isso é uma prática condenável, você coloca a sua própria vida em risco e também do outro, né? E vocês vão estar em ação com esse aparelho aqui que o Anjo do está segurando, que é o etilômetro, né Angelo? Como é que vai funcionar? Esse etilômetro, ele trabalha em dois testes. O passivo, que nós vamos fazer agora, que é uma espécie de triagem. Então, durante uma fiscalização, eu ofereço ao condutor a possibilidade de ele fazer um teste passivo, eu pergunto se ele deseja fazer. E o teste é feito, a gente dialogando com o condutor. Eu aciono o aparelho, eu vou acionar, se você quiser, aí você pode dizer o seu nome, por exemplo, ele vai captar ali o ar que sai na sua fala e vai lhe dizer se existe presença de álcool ou não. Vamos fazer esse teste. Posso falar agora o nome? Só um momento, agora. Patriota Júnior, da Rádio Cidade. Ele analisou e você está aprovado, ou seja, no seu organismo não existe a presença de álcool. Aí você poderia perguntar, e se der que ele tem álcool? Então é oferecido o teste evidencial, que vai ser o teste feito com o bocal. A gente muda aqui na programação, coloca o teste ativo, onde vai ser captado realmente a quantidade de álcool que existe no interior do organismo do condutor. Se for até 0,33, então é uma multa de 2.934, é uma multa gravíssima três vezes, mas só medida administrativa, ou seja, ele fica com a carteira depois de encerrado o processo, ele tem direito pela defesa e tudo mais, ele vai pegar uma suspensão aí de 12 meses. Caso o teu alcoólico dele passe de 0,33, a partir de 0,34, caracteriza crime. Então ele é conduzido à delegacia de polícia judiciária e lá o delegado vai arbitrar uma fiança. Caso ele não pague essa fiança, ele é conduzido à unidade prisional. Ângelo, para quem vai pegar a estrada, para quem vai viajar durante o carnaval, quais são as principais orientações, né, para fazer uma viagem segura? O ideal seria você fazer um planejamento, utilizar a tecnologia que hoje existe, você verificar a melhor rota, de preferência dirigir durante o dia, você fazer o seu trânsito até o destino durante o dia. Aí você vai para o veículo, verificar todos os equipamentos do veículo, verificar o sistema de freios, o sistema de iluminação, os pneus. Muitas vezes o pessoal não calibra o pneu do estepe e quando existe dele, de precisar dele, ele não está em condições de uso, aí é todo um transtorno, né, vai tirar aquela bagagem, né, que você geralmente leva na viagem. E a documentação pessoal, verificar se sua carteira nacional de habilitação está válida e também se o veículo está devidamente licenciado. Eu sempre gosto de frisar isso porque muitas vezes a gente, na prática, a gente vê o quê? Para um condutor e ele diz que o veículo dele está com tudo pago, mas o veículo tinha uma restrição e por conta daquela restrição o documento dele não foi gerado. Eu estou falando do documento 2023, que se ele tiver de posse do documento 2023, ele pode transitar aí por um grande período agora, até o dia 30 de setembro, por exemplo, para os veículos de placa sinais 1 e 2. Então, se ele estiver com o documento 2023 em mãos ou no aplicativo da carteira digital de trânsito, ele pode transitar normalmente aí, aproveitar o carnaval da melhor forma possível. Respeitar de trânsito, usar o cinto de segurança, se for de moto, utilizar o capacete. O capacete afivelado, muita gente usa o capacete e não afivela. Você não está dirigindo de forma adequada. Se estiver com criança no veículo, utilize o dispositivo de retenção adequado, que seja o bebê conforto, a cadeirinha ou o assento de elevação. Você dirija respeitando as leis de trânsito. Evite ultrapassagens, evite excesso de velocidade e a combinação fatal, que é álcool e direção. Lembrando também que muitas pessoas, hoje em dia, a gente vê utilizando o celular ao dirigir o veículo de forma adequada, digitando o texto, falando ao celular. Isso é uma prática também muito perigosa, que pode acontecer um sinistro de trânsito. A operação vai focar também no excesso de velocidade. Vocês vão estar em pontos estratégicos das rodovias com os radares. Hoje é uma das principais causas de acidente, né? O excesso de velocidade também? Exatamente. Na verdade, a falha humana, ela é que identifica 90% das causas de acidente devido à falha humana, da condução das pessoas. Então, o excesso de velocidade é uma das práticas erradas que o condutor faz. Então, estaremos com os radares móveis em todo o trecho aí, em principais pontos onde verificamos. Existe um estudo feito pela Polícia Rodoviária Federal, onde existe o maior índice de acidente naqueles pontos que foi causado por excesso de velocidade, por ultrapassagem devida. Então, estaremos com os radares nesses pontos para coibir esse tipo de infração e, assim, reduzir os números de sinistro de trânsito. Como é que as pessoas podem acionar a PRF, né? Precisando de alguma ajuda, de alguma demanda? O PRF você pode acionar pelo canal mais rápido, que é o telefone 191-191, mas também temos o aplicativo PRF Brasil. Esse aplicativo, ele tem várias ferramentas nele que auxilia o usuário durante a viagem. Dentre eles, o suporte BR. O suporte BR é uma ferramenta que você vai encontrar lá. Se você precisar, uma borracharia, uma oficina, pela localização do seu GPS, você consegue ter acesso a um posto de gasolina mais próximo, a um hotel. Então, se você precisar, utiliza essa ferramenta. PRF Brasil é um cadastro rápido, fácil você, utilizando o mesmo cadastro que você tem do gov.br, você consegue acessar esse aplicativo, que é de grande valia para quem faz viagens aí por todo o país. Perfeito. Obrigado pelas informações, Ângelo Fernando, policial rodoviário federal. Vamos obedecer aí as leis de trânsito, né? Para todos nós termos segurança viária aí ao longo do carnaval, para todo mundo brincar em paz. Lá isso. Obrigado, patriota. Obrigado, APRF.